Agora 6 horas e 31 minutos, a gente vai voltar ao vivo lá na Zona Leste com o Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Como é que está o trânsito por aí? Boa noite, Gabi. Pois é, a situação ainda está bastante complicada. Olha como está aqui esse trecho da Avenida Altaz Mirim, que dá acesso à rotatória do produtor. A mesma situação está ali, mostra o William, no sentido de quem está indo para o bairro Jorge Teixeira pela Avenida Itaúba. Está tudo parado, assim como quem também vai no sentido lá do bairro Cidade de Deus, seguindo ali a continuação da Altaz Mirim depois da rotatória. Quem vem aqui pela Camapuã também está enfrentando essa mesma dificuldade, porque a manifestação, apesar de já ter dispersado um pouco das pessoas aqui, continua tendo, só uma das faixas está liberada aqui no sentido centro da Avenida Grande Circular. Os veículos alternativos continuam parados aqui, próximo a esse posto de combustível. E por conta disso, apesar do policiamento também, já da presença dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, apesar do trânsito estar fluindo, flui, mas com bastante retenção. Está um pouco lento aqui, mas está fluindo, já que já chegou os agentes aí do IMMU. Agora é esperar que nas próximas horas esse trânsito todo desafogue aqui, pelo menos nesse trecho da rotatória do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Volto com você. Está certo, Valdir. Muito obrigada aí pelas suas informações. A gente vê, então, que o trânsito por lá já está fluindo, né? E olha, durante a visita dos ministros em Manaus, o porta-voz da comitiva do governo Bolsonaro criticou estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do próprio governo federal e outros órgãos ambientais que apontam um crescimento de até 30% no número de queimadas na Amazônia. Na sede do governo do Amazonas, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que África, Sibéria e Alasca têm problemas superiores ao Brasil em relação às queimadas. Afirmou ainda que o país é o que mais protege suas florestas. Não há nenhum país do planeta que tenha florestas nativas como o Brasil tem, na percentual que o nosso país tem, de tal forma que nós, nesse momento, olhamos para o extraordinário trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa e uma das propostas que vamos levar da reunião com os nove governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro. Estiveram no encontro em Manaus os governadores do Acre, Rondônia e Roraima, além do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Defesa, Fernando Azevedo, e o secretário-geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. Além deles, a comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro para discutir a questão das queimadas contou com os presidentes do INCRA, IBAMA e FUNAI. Durante a reunião com os governadores da Amazônia, Onyx Lorenzoni criticou estudos que mostram que a Amazônia está em chamas. Segundo o ministro, queimadas são diferentes de focos de calor. Por conta das ações do governo e dos militares da Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, o governador do Amazonas disse que o município de Apuí, no sul do estado, saiu da lista de emergência. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, durante a tarde, os ministros estiveram visitando com o governador o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. Agora vamos conferir os destaques do nosso giro de política. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atendeu o pedido da coligação Renova Amazonas e multou o ex-governador Amazonino Mendes em 10.600 reais pelo uso legal do site do governo do estado para divulgar matérias favoráveis a ele durante a eleição do ano passado. A Renova Amazonas era liderada pelo ex-governador Davi Almeida. O sobrevoo da líder do governo Bolsonaro no Congresso, deputada Joyce Hasselman, ao lado do virtual candidato a prefeito de Manaus, o empresário Romero Reis, repercutiu na Assembleia. O deputado Serafim Correia, por exemplo, criticou Joyce por ir a uma região em que não há queimadas e afirmou que o problema está longe de ser uma histeria, como o classificou a deputada paulista. E enquanto o país tem 12 milhões de desempregados, a presidência da Câmara Municipal de Manaus achou uma boa ideia oferecer três manhãs de massagem terapêuticas para os servidores da casa. A mordomia, cujo custo não foi informado, acontecerá nos dias 9, 10 e 11 deste mês, no período de 8 da manhã às 14 horas, mesmo horário em que há sessões legislativas. Pois é, enquanto o país faz das tripas coração para sair da crise econômica, 12 milhões de brasileiros procuram desesperadamente um emprego e o governo federal luta para costurar alianças com governadores da Amazônia e assim enfrentar o problema das queimadas, a Câmara Municipal de Manaus achou que era uma boa iniciativa contratar serviços de massoterapeutas para brindar seus mais de 300 funcionários com uma boa massagem. Em tempo, todos eles têm estabilidade no emprego e salários regiamente pagos em dia. A mordomia será ofertada durante três dias da próxima semana. E muito pior, no horário do expediente. Vida boa não quer pressa, ensinava o ditado popular, não é não? Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. O governador Wilson Lima anunciou que o projeto da reforma administrativa deve unir secretarias de Educação, Cultura e Esportes. Luiz Rodrigues tem mais informações. Exatamente. A fusão das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, sugerida pelo governador Wilson Lima durante a abertura da Semana da Pátria do Amazonas nesta última segunda-feira, ameaça programas sociais já consolidados e em funcionamento há mais de 20 anos. O primeiro a se manifestar contra foi o escritor Márcio Souza. Ele pediu para a cultura seguir prestigiada na estrutura do governo, sugerindo a redução dos repasses feitos a prefeituras municipais para a contratação de artistas nacionais. O maior medo de artistas e esportistas é a extinção de projetos como o Circuito dos Festivais e Centros de Formação de Artista, como o Espaço Cláudio Santoro, hoje abrigado na SEC, e o Programa de Bolsas para Atletas. A definição sobre essas fusões deverá ser conhecida na próxima semana, quando o governo enviará à Assembleia Legislativa o projeto da reforma administrativa. Eu volto com você. Agora são 6 horas e 38 minutos, a gente vai voltar ao vivo com a repórter Débora Martins, que vai falar como é que está o trânsito aí nesse local, na Rodrigo Otávio. Boa noite, Débora. Exatamente. Sim, Gabi, é que o trânsito já flui normalmente no sentido centro e também no sentido bairro. A gente de trânsito está no local, ajudando o fluxo a seguir normalmente. Normalmente, os moradores, também os manifestantes, já se recolheram todos. Então, a manifestação por aqui já encerrou. A previsão deles é que na segunda-feira, novamente, eles vão estar reunidos aqui nesse mesmo local para solicitar melhor a justiça em relação ao trânsito aqui na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Lagoa Verde. Gabi, eu volto com você. Tá certo, Débora. Muito obrigada. Essa foi aí a manifestação dos moradores ali do entorno da Rodrigo Otávio. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com essas imagens aí da Rodrigo Otávio.